Música Boca Juniors, Boca Juniors Salve os tricolores paulistas Amar uma vez Flamengo Sempre Flamengo Quando surge o ouvinte imponente No gramado em que a luta o aguarda Sarvota fogo, bota fogo Campeão Até a pé nós iremos Salve os corintios O campeão dos campeões O campeão do balão tem Eleva a paga toda a bandera E vai lá para... Santos, Santos, GO! Existe um grande clube na cidade Agora quem dá bola é o Santos Os queres quebram em nuestros pechos A do clube brasileiro Tu és forte, tu és grande Dentre os grandes És o primeiro Tu és forte Flamengo Sempre eu hei de ser Sou tricolor Do meu coração Sei... Um romante gole aqui Sou do clube Sou do clube Tantas vezes campeão Ser... Vê-lo brilhar Seja na terra Seja no mar Vem... Nós somos Do clube Do clube Atlético Me... Formando a lealdade Em padrão Sabe... Pra estirar Estou perto igreja flor Natal встретon A pesquisa Esquena wis yapıyorsun ыс mano Sempre levar Tive sin E morrer Queégia Tu és grande De'ris És Do dos nossos corações S Santos é um novo campeão gores de mil novecentos e dez, os heróis